O que você acha? Será que... Ué, nós estamos daquele jeito, né? Confiante sempre, né? Vamos tentar merendar ele igual a cobrinha, vala, jantar. Trava agora não, logo na hora da trancada. Filipinho 7x5, assim, Baininho. Venceu a primeira série, Filipinho. Aí fechou, né? A primeira. Portanto, o partido que chegou a ser também, galera, não esquece o filho, filho. Isso é sempre a lua esquerda, não se abrindo de uma. Não, fica aí. Ai, porque a mulher é de Moreira, ó. A mulher é de Moreira. Amanhã, com o dia de procurar, não tem nada. Ela tem filho. E a feira. A mãe tem que ter feira. 1x0 de série, Filipinho. Bota seus mil aí. Me dá um pizza. Tá, como o jogo? Não, a primeira série fechou. Ah, tá, tá. O pessoal tá falando que o Mastel tá marcando 6x6 o jogo? Não. Fechou, não foi? 7x5. 3x7x3. 1x0 dessa série, galera. 3x7x3. Ah, é CPF. 8x8x7. 7x7x8. 9x0. Danilo, hein? E aí, tá ligado da casa, né? Tá ligado da comissão da casa, né? Hã? Tá ligado da comissão da casa, né? Você cobra coisinha também? Nem cobrar, né? Senão nós não vivem. Com o apelido e com o apelido, que eu já vi você de vídeo. Com o apelido. Ah, é o Chibata. E até medo desse apelido. E até medo desse apelido. Ô, galera! Ô, galera! Tá sério, tá sério. É, você é o caralho. É, você é o caralho. É, você é. Tem que fechar a mão. Tem que fechar a mão. Pois é, viu, Mastel? Sem trabalho nenhum. Falou pra vocês. Obrigado. Pô, Chibata! Chibata! Tem mais no Baianinho. Ele fechou o Baianinho. Baianinho lá. Ele fechou o Baianinho. E o Baianinho foi o Baianinho. Ah, eu não sei dizer não. Eu tô marcando aqui, entendeu? O que ele tá marcando lá, eu não sei não. É, eu não sei não. E aqui, 1x0, Baianinho. Baianinho começou a ferver na série. Perdeu. Segundo na série andamento. Baianinho tem que vencer. Foi matando. Escapou. Baianinho tem que vencer essa série a todo custo, galera. Pra poder... Que corte do Filipinho! Sobrou um tiro pra Baianinho. Baianinho tem que vencer essa série pra levar pro Thai Break. Dois a zero, Baianinho, galera. As apostas agora em quem? Apesar que tá dois a zero, não tem apostas, né? Mas você só pelo jogo não vai, rapaz. Poxa, minha... Não vai, rapaz. Mas cuida, Baianinho. Mas cuida, Baianinho, afirma. Mas cuida, Baianinho. Que bola do Filipinho Errou a defesa do Baninho Primeiro ponto que vai fazer o Filipinho Não deu bobo ao Filipinho Qual o Marcos? Ou não com o cara Marcos não veio não Que bola do Baninho Mesmo placar da primeira série O Balinho botou 3 a 0 na primeira série É a mesma coisa Não desce aí Nessa segunda série você vai a alguém ou não? Se empatar mesmo assim você ainda vai no banho ou vamos deixar para apostar na série tiebreak se tiver? Você vai no banho ou não? E aí? Vem lá! 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 Então ia fazer isso aqui. E aí? Um abraço pra galera de Itiúba que tá assistindo, direcionando em Catarina, saudade de Venterrinha. Vem pra cá, Antônio Marco! Um abraço pra galera de Itiúba, o Brasil do Rio de Janeiro. O Brasil do Rio de Janeiro, o Brasil do Rio de Janeiro. Um abraço pra galera de Itiúba, o Brasil do Rio de Janeiro. Fala, um abraço pra gente, Anandio Marco. Rui, vai lá o futebol aqui Desse abraçar, deixa o abraçar aqui também Aí André Castro, filho aqui pra rédea da linha Edson Angélia Rui nas competições Compecações Rui nas competições, aqui no centro da cidade Trancado no Felipinho Jogar ao vivo sim, galera Jogar ao vivo sim, galera Jogar ao vivo, Mithiúba Jogar ao vivo, Mithiúba Jogar ao vivo, Mithiúba Jogar ao vivo Jogar ao vivo Jogar ao vivo É, devagarzinho o Baianinho conseguiu. Fala, Tonho. Tudo na paz, meu irmão. Conseguiu aqui matar segurando o bolão. Agora matou, abri na oito. Mas ficou de longe. Se cair é 4x1, né, galera? Que bola que foi essa do Baianinho, meu irmão. Espera aí, Coroa. Vamos jogar um pouquinho isso. Obrigado, Coroa. Toda hora se move aqui. Não sei o que é. Ah, já sei o que é já. O cara botou o dedo e pressionou, mas eu tirei pra mim a perninha lá. Aí solta e ele balança. Agora tá firme. O cara botou o dedo e pressionou. O cara botou o dedo. É, Felipinho, venceu mais um, claro 4x2 5x2 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 6x2 7x2 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 8x2 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 9x2 8x2 9x2 9x3 10x2 11x3 11x3 12x4 12x4 13x4 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 14x4 15x4 Vou colocar o horário? É, pior que tem essa opção minha, deixa eu ver se eu acerto aqui e botar o horário pro pessoal aqui. Cadê o horário, cadê? Deixa eu ver se eu acerto. É, pior que tem essa opção minha, dessa opção minha, que é uma opção minha. Cuida, rapaz, cuida que tá de coito! Corrou! 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 5x2 para o Nivo A segunda série está bem caminhar, Baianinho para empatar Baianinho está como? 5x2 Está ganhando 5x2 Estou jogando aqui, mesa 4, mesa 4, mesa 4 Aqui, galera, nessa empuxada de bola, Baianinho pifa na série Baianinho pifa na série Bora, Baianinho! Bora, Baianinho! É um cavalo! É um cavalo! Qual é o nome do teu canal mesmo? Sinucar. Sinucar. Quase dá branca. Primeiro. Muito obrigado, tinha! Para mais do que? Para mais do que? Para mais do que? Primeiro. Olha a mesa dois Olha a mesa dois Mesa dois Mesa dois Mesa dois Troca defesa, fome até agora Ninguém mais pra cima, só vou na boa Tudo quem? Não, que nem malandro, estou no Brasil Eu moro na Bahia Tem outro que mora em Brasília Outro que mora em São Paulo Outro que mora em Paraíba Tudo afastado E os jogadores a mesma coisa Muito bem 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 Ó Ó Ó Vão avisar aqui na última vez Quem é a gente pegar em cima da mesa Eu vou pedir aqui seguranças E retirem do evento, viu? Ficou o aviso aí, viu? Pessoal Não é rodada Porque vocês sabem Quem tem uma mesa em casa Tá vendo o cara pulando em cima Tá vendo? O Felipe não acertou a galera aqui, sobrou a bola para a Bani empatar o jogo, empatar... Nem esperou falar, já empatou o jogo, fechou a série, jogo empatado em 1 a 1. Vamos para a série tie-break! Essa é a boa, viu, gente? É, Bahia! Vai ter a negra! Vamos dar um abraço aí para os nossos amigos que estão assistindo aí, para a sua família. Vamos dar um abraço para o nosso amigo Chacal, para o Jota, para o Caio, para o Tio. Vamos dar um abraço para os meus patrocinadores aí, para a galera da Dutra, para a galera da Crona, Max Taco, a galera da Max Taco. O servidor da Crona e Pesquita é o nosso amigo Chacal, grande abraço a todos aí. Galera de Ribeirão Preto, Paula Sons. Tô de boa, tô de boa. Tomei uma cerveja aqui agora, tô cegado. Tem aposto no salão, galera? Tem aposto no salão, galera? 1.500 na série é Baraninho! 1.500 na série é Baraninho! 1.500 na série é Baraninho! 1x0 o Baianinho, galera, já aqui, viu? Na nega de série 1x0 o Baianinho, galera, já aqui, viu? Sim, na sério, eu sou o Baianinho, ó Sim, na sério, eu sou o Baianinho É porque é quem faz duas Eu sou o Baianinho, gente, velho Eu sou o Baianinho, ó Atenção, a pessoa, a pessoa, a pessoa que é progúm, tá no seu lado, viu? É porque é progúm, tá no seu lado, viu? É porque é progúm É porque é progúm, tá no seu lado, viu? É porque é progúm, tá no seu lado, viu? É porque é progúm Lá, na prainha É porque é progúm É progúm É progúm, né? É progúm, né? É progúm É progúm Atenção, mesa 1, mesa 1 Tá como jogo 1 a 0, Baianinho ainda 1 a 0, Baianinho 1 a 0, baianinho É porque quando eu saí tava 1 a 0 já É progúm 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 2 a 0, Baianinho Depois de uma bola linda aqui pra cima do Filipe É progúm Atenção, Calão Pessoal já perde saída Atenção, Calão Chega pra cá, Calão Pessoal na saca, a previsão de mão Tá devagar da aposta, hein galera? Vai, vai sim, Baianinho só vai embora na segunda Sebastião não sei não colocar a hora, viu parceiro? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai defendendo Essa bola não tá boa não Vai matando e defendendo Meu Deus do céu Cê tá louco, Cachoeira Foi matando a bola Quase colado e conseguiu dar conta E a terceira série seguida Quem faz 3 a 0 Que que é isso, Cachoeira? 3 a 0 3 a 0 Todos os 3 a 0 ele abriu 3 a 0 1 a 7 fechou perdendo A outra fechou ganhando E essa é a boa, essa é a decisiva Tá dando sem a cara, Caio Opa, mano Tirei dá um pouquinho, pai Tá empate Vai, vai Vai... Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Obrigado. Obrigado. O Felipe começa a reagir. Mas na outra ele não reagiu. Não deu tempo. Que bola! Matou a bola 3 levando a 9 para a boca, galera. Você vai querer escolar ou não? Você vai querer escolar? Descolar não é fácil não. Eu já estou vendo a maldade. Vai de corte o baninho. Valeu, Sebastião. Vai. Tamo junto. Atenção 17. Deu o bico. Deu o bico. Corta o baninho. 5 minutos. Deu o bico. A bola que estava treinando. Ele perde. Ele vai atrás do pensamento. Atenção. O bico. O bico. O bico. O bico. O bico. É doido, hein? Vai matando essa bola, hein? Tá doido, meu amigo. O bico. Você não tomou o remédio hoje não, mano? O Felipe mata demais. É muito pouco. Bola boa. Achou. Aproveitou. Diminuiu o placar. olo. Pagando esse bico. Ap immunidador. Tendo de me dá. Parool bonito. Agora, aqui tá indo. Aqui tá indo. Aqui tá indo. Todos começaram 3x0 e nenhum foi para 4x0 Sempre na casa falada ele ganhava Mas o final ninguém sabe, sabe? 3x1 Vai em quem? É, eles querem deixar mesmo Pessoal, tem um rapaz aqui que não tomou remédio hoje Que falou que pega dobrada para o seu Felipinho Sem valor? Sem aposta pessoal, eles desistiram de apostar Sem comissão, o pessoal falou que não aposta não Não tem um agrado para a família, o pessoal falou que nem aposta Será que gosta de mim, pessoal? Eu vou pegar dobrada mesmo para valer o dinheiro É, mas é bom para vocês, é Pegar dobrada, aí você tem que dobrar a comissão E bola 11, lindo o Baianinho É, aquela é mesmo, aquela é mais folgada Ela é mais folgada Será que ele vai tentar matar e ainda mexer no 5x0? É um monstro Parou boa Parou boa para o 4x1 Que enrolada lá ele 4x1, Baianinho Seu soltando, Baianinho Seu soltando, vamos ao Aí mudou o lado Mas se deu bem não Linda a bola Que preparação Pegou roubadinho Para diminuir o placar Você gastou o segundo ponto Ela caçou e não vai cuspir bola Ela devolve bola mesmo 4 a 2 no jogo Se empatar você vai quanto? Se empatar você vai alguma coisa? Só quer dobradinho mesmo Achei o Itiu bem sabido Mesa 1 Atenção, atenção Adriano de Bonfim 3 minutos você vai tomar W Já tem que o aviso Atenção, atenção Adriano de Bonfim Mesa 1 Mais 3 minutos Você vai tomar W Até agora não Aonde? Só lembrando o dia 1º de janeiro O bicho pega na prainha de Itacoari E tu gosta Fazendo a festa El baile Um novo estouro na sofrência Viu? Vamos ver o estouro Parabéns Está acontecendo Do bicho E o que mais? Isso é uma produção Do peraile Dia 1º de janeiro Periço Você tem tudo Marcado com a gente Nova festa Mega Vida O problema É de Itacoari Olha, atenção, atenção Gapia de Bote Santo Versus Guilherme de Jacobina Atenção, atenção Gapia de Bote Santo Versus Guilherme de Jacobina Atenção, atenção Gapia de São Genivaldo Conte Santo Versus Lopes e Camoni Abraçado, amigo Zacarias A Jumpeira está a tocar junto com a gente Da contabilidade O Júnior aqui, o Júnior Grande aí, Júnior Minha Lynn La Karia, Junpeira Jumpeira, João Loves Conta habilidade E o nome dele é Leleu do frigorífico, frigorífico do Leleu, é o Tercel, estourado, seu celular que muda para ele, lá no calçadão, é o Tercel, esse plano do calçadão, viu gente? Se o seu celular apresentou o problema, já sabe, vai muito acerto, viu? É o Tercel do calçadão, atenção, atenção, garfinho do WhatsApp, seu parceiro já está na mesa, viu? Atenção, garfinho do WhatsApp, seu parceiro já está na mesa. Ceneval do Tuba versus Galeguil, mesa, joinha. Atenção, garfinho do WhatsApp, seu parceiro já está na mesa. Atenção, garfinho do WhatsApp, seu parceiro já está na mesa. Atenção, garfinho do WhatsApp, seu parceiro já está na mesa. Olha Lileu frigorífico versus Galinha Lileu frigorífico versus Galinha Lileu frigorífico versus Galinha É só troca a defesa nova Lileu frigorífico versus Galinha Mesa 5 Lileu frigorífico Lileu frigorífico Mesa 6 Lileu frigorífico versus Galinha Malu Gago já fez seus pulsões Malu Lileu arido marcando presença Atenção sem mais de picos Bola do Baninho viu galera Marinho foi matando o 15 já mexendo o 14 Acabou que não conseguiu matar o 15 nem mexer Mesa 2 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 Atenção Genivaldo Mato Santo versus Danone Atenção Atenção Mesa 3 Mesa 2 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 Não caiu a bola do Baninho viu galera Caia, não é? Atenção, Caleguio de Holanda Atenção, Caleguio de Holanda Atenção, Caleguio de Holanda Atenção, Senegal Senegal É, sobrou o tiro Sobrou a bala do Filipinho Terceiro ponto Se caiu 14, encostaram no placar O companheiro foi matando o 14 Não deu conta de bala o 14 Sobrou o 14, galera Dessa vez o Filipinho aproveitou Chegou a sua terceira vitória 5x3 5x3 Atenção, Atenção do IPA Atenção do IPA Atenção do IPA Vai pra lá, rapaz A CIDADE NO BRASIL 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 Vai entender, né? Complicado, né? Vai entender, né? Vai entender, né? Esse não? Baiano! Ô, Baiano! Passa por aqui, bruxo! Galera, acho que vai ter Baianinho e Vitor agora, viu? Baiano! Você não deu o rebanho do Felipinho, não? Oi? Você não deu o rebanho do Felipinho? Não, não entendeu. Você não deu o rebanho do Felipinho, não? O jogo para o Ipa, se ele quiser jogar, nós vamos jogar agora. Cara, isso, o Bolinho odeia, eu queria jogar outro jogo, mas ele quis jogar Bolinho, o único cara que faz os gols do jogador é só o Baianinho mesmo.